No dia de eleições no Vale do Aço, serviu para as autoridades agirem para combater os crimes eleitorais, como por exemplo o transporte irregular de eleitores e a famosa boca de urna, que são os mais comuns, segundo a justiça eleitoral. Em Ipatinga, durante a madrugada, houve prisão. Gente que, de dentro de um carro, arremessou santinhos com o nome e número de candidatos em direção à urna. Vamos ver aqui a reportagem, pode balançar. Ivone foi uma das primeiras a chegar ao local de votação. Com o título de eleitor na mão, a dona de casa conta que chegou às seis da manhã para garantir os primeiros lugares. Por que resolveu vir tão cedo assim? Ah, para se ocupar mais cedo, né, já ficar livre, né, para cuidar dos afazeres de casa, entendeu? De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as cidades que integram as zonas eleitorais das comarcas de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano somam mais de 375 mil eleitores aptos a votar. Este é o maior colégio eleitoral de Ipatinga, com 6.782 eleitores. Marcos é um deles e foi um dos primeiros a chegar à sessão de votação. Fiz muito bem feito. Tá bom? Você estava animado para vir votar? Com certeza. Tem que estar animado, né? Na parte da manhã, o clima foi tranquilo em todas as sessões de votação no Vale do Aço. Não houve registros de brigas ou tumultos. Quem compareceu às urnas tem boas expectativas para o futuro. No mínimo, segurança para nós mulheres. No mínimo. Tá animada? Eu tô. Eu sempre estou. Bem com esperança? Sempre com esperança? Sempre com esperança. Que as coisas melhorem, né? Que o futuro, principalmente dos jovens, seja bem melhor do que o que tem sido até hoje. O menor colégio eleitoral de Ipatinga fica na zona rural do município, na localidade de Pedra Branca. Tem 238 eleitores. O clima por aqui também foi de tranquilidade. Há os 80 anos, o seu Antônio fez questão de comparecer às urnas e exercitar o direito ao voto. Sempre votei, graças a Deus, entendeu? Porque é obrigação da gente, né? Eu espero um bom governo, entendeu? Seja quem for que ganhe, né? Eu não sou político, entendeu? Seja quem for que ganhe, quer que tenha um bom governo, honesto, né? Que tá muito difícil hoje em dia, né? Mas muita paz no Brasil pra nós, né? Wagner deu uma pausa no trabalho para comparecer bem cedo à sessão de votação. Tive que deixar um concreto lá e correr pra cá. Daqui a pouco eu vou dar continuidade. Sensação de dever cumprido? Sim. Eu espero que eles também tenham essa mesma sensação na hora da apuração dos votos e ganharem e pensarem em nós, né? Aquilo que nós deixamos de fazer para cumprir nossa parte aqui, que eles cumpram lá. Em Ipatinga, seis urnas precisaram ser substituídas nas primeiras horas de votação por problemas técnicos. Já em Coronel Fabriciano, duas precisaram ser trocadas por falhas no sistema biométrico. O chefe de cartório explicou que faltou energia elétrica em alguns locais de votação, mas que o andamento do pleito não ficou comprometido. Nós tivemos bastante, assim, um treinamento bem adequado aos nossos mensários, aos nossos coordenadores de escola. Os fiscais partidários, seus representantes partidários também receberam orientações de como proceder. A comarca de Timóteo compreende três municípios, Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo. São 200 sessões de votação e durante a manhã de domingo não houve nenhuma substituição diurna. Este colégio eleitoral de Timóteo ficou lotado. No Vale do Aço, ao todo, são 1.151 sessões de votação. Após as eleições, as urnas eletrônicas foram levadas para os cartórios eleitorais, onde ocorreram as apurações dos votos. Um forte esquema de segurança foi organizado para o primeiro turno das eleições. Na madrugada de domingo, um homem de 41 anos e uma mulher de 47 foram presos por crime eleitoral em Patinga. De acordo com a polícia, eles estavam em um carro e arremessavam panfletos com nome e número dos candidatos. O veículo e os materiais apreendidos e o casal foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Jogando panfletos de um determinado candidato próximo às escolas, a locais de votação. A votação está tranquila nos 106 locais de votação, sob a responsabilidade do 14º Batalhão. Lembrar que nós fazemos presente nesses 106 locais de votação. Nós temos policiais militares escalados para garantir ao eleitor esse direito a exercer de forma tranquila, de forma segura o seu voto. Neste caso, onde há crimes eleitorais, neste caso que foi o caso aqui de Patinga, o que foi feito? Quais são os procedimentos tomados? O cidadão foi preso, ele foi conduzido. Nós temos, no momento, um posto de registro de ocorrências referente aos crimes eleitorais no Ipatingão, montada para esse fim, com apoio da Polícia Civil e da Polícia Federal. A Polícia Militar, então, faz esse registro, encaminha para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, que está fazendo aí, lavrando o TCO, ou, em caso de flagrante, se o crime for flagrante, pena superior a dois anos, é lavrado o flagrante pela Polícia Federal.